Oh, quero mandar um alô aí para o meu amigo aí do Vale, Oficial 11 Assina o canal do cara, o cara é bom E um alô para ele louco por moto de Macaé Vai moleque! Acho que eu passei pela cervezona do Bebrento aí Não sei nem se as câmeras estavam viradas para a sua moto Eu olhei a cabeça, mas não virei a câmera Não deve ser a sua sim A seta para o barco A vermelha Ferrugem, eu não sei qual é o nome dessa cor aí não É galera, é quase uma hora da manhã O fluxo continua A cervezona tripulou Várias naves Olha por aí O policiamento na área Arramou! 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 Dá uma entrevista aqui para mim Dá uma entrevista aqui para mim Para dar bonito assim Tudo bem? Está filmando você aqui Está filmando rapaz Quer conseguir ter meu aí? Não estou nada, estou de carro Estou com a mulher, o sogro, o irmão dela Estou de carro Obrigado Eu vou botar a moto mesmo Eu estou indo embora Estou indo embora Um abraço Valeu Ah moleque Vem Vai 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 suas banqueiras Vamos 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 Vai Vai Dá um oi aqui para mim Olha Quero mandar um alô Para o meu amigo É do Vale Eu fiz dia 11 Assina o canal do carro O cara é bom E um alô para ir louco Por mó que marca é Valeu Ai moleque E aí Amanda Legal Legal Tudo bom Fala assim não Eu estou gravando aqui Por isso mesmo que eu falei Não pode você me chamar de bichona assim Cadê Cadê Eu sou digníssimo Ali ó Eu sou azul digníssimo Eu só estou com uma hoje Só uma Ela achou de desligar o vinho aqui Valeu Para que fazer isso? Me fala Para lá Olha Olha Tudo bem? Olha A minha é um cilindrão só A minha é um cilindrão só Para que fazer isso? Para que fazer barulho? Para que fazer isso? Para que fazer barulho? Para que fazer isso? Para que fazer isso? Para que? É por isso que pode ser aludeu O acelerador Vai eu vou hein Valeu Valeu